Bom, eu gosto de ser sempre muito transparente. Na verdade, não é uma metodologia minha. Acho que é quase uma escola de vida. Acho que tem muito da educação, do ambiente que a gente vive, eu acho que isso ajuda. Mas, no final, acho que a base de tudo são as relações humanas. É o trato que a gente tem com as pessoas, independente do que elas têm para te oferecer. E tem uma pessoa que eu vi que está até aqui no Clube de House, que foi um grande líder que eu tive, um grande exemplo, eu sempre menciono ele, eu vou tomar liberdade para mencionar, o Arivaldo Ramos. E uma vez ele falou um negócio que eu trouxe para a vida, e que depois eu vi outras pessoas, enfim, em livro, em tudo, eu li também, mas que é você tratar como você gostaria de ser tratado. Como eu disse, você tratar as pessoas sem esperar nada em troca, acho que isso ajuda muito. E eu digo, inclusive, que a relação mais fácil era justamente com aqueles clientes mais humildes na concepção da palavra, no sentido que tinham menos coisas, naquele momento, talvez, para te oferecer, aqueles clientes menores, com menor poder aquisitivo. o que era uma relação, acho que, muito mais transparente, muito mais direta, muito mais verdadeira, que você não precisava ter tantos dedos, não precisava tatear tanto na hora de se relacionar, quando, às vezes, você vai sentar para tratar, para negociar com um grande player. Você tem que estudar o background da pessoa, que você tem que saber que você não vai fechar, talvez, um dia ali no primeiro encontro. Então, acho que, talvez, a relação humana, você tratar como gostaria de ser tratado, enfim, não esperar nada em troca, quando você está sentando ali para negociar, acho que ajudou muito a transitar bem em todos os ambientes e manter uma relação bacana com esses clientes, que muitos deles, hoje, eu posso chamar de amigos. Quando eu saí da Ambev, eu recebi várias mensagens legais, são pessoas que, hoje, ainda me ligam, quando você estiver aqui, eu rodei um pouco o Brasil, trabalhei no norte, no nordeste, enfim, em algumas outras praças do sudeste, o pessoal fala, quando estiver aqui, faço questão, venha me mostrar comigo, vamos encontrar, ou a gente troca mensagem, recebe ligação até hoje, troca ideia. Então, acho que essa é a grande riqueza da gente conseguir transitar com diferentes níveis, com diferentes clientes e levar essas amizades, essas relações humanas que a gente construiu ao longo da jornada. Acho que talvez seja o grande segredo, que não é uma metodologia minha, mas é o que eu trago para a vida, não só no ambiente profissional, mas também no ambiente pessoal. Tchau. 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 Obrigado.